Olá, meus amigos, foi um prazer muito grande poder estar aqui em Osasco, aqui na Urgem, Urgência Missionária, no segundo simpósio. Foi algo extraordinário. Eu estou saindo aqui com mais convicção do meu chamado missionário. Lembrando de quando Deus me chamou em 95, com uma palavra revelada, e eu creio que você que não veio, no ano que vem, no terceiro simpósio, será muito importante você estar presente. Estiveram presentes aqui palestrantes extraordinários que falaram temas de suma importância e relevantes no tempo atual. Nós também estivemos aqui palestrando a respeito de estratégias missionárias. Nós somos impactados a cada dia do evento que ocorreu aqui, com as palestras, com as ministrações. Eu, como diretor da OGC Médicos com uma missão, que temos o objetivo de levantarmos 500 missionários médicos para enviarmos para a janela 10h40. É o nosso grande objetivo, o nosso grande sonho. E eu acredito que o ano que vem, nós vamos estar aqui participando para que eu ainda mais tenha convicção do meu chamado missionário. E você que não veio, terá a oportunidade de, no terceiro simpósio, estar conosco. Deus abençoe. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.